Ah, meu mago. E aí, galera, beleza? Agora, ó, ó, tô mais madeira. Pegou mais madeira aí? Não é pra me bater, não. Ó, vai fazendo a casa. E também, ó, como... Ele pegou mais madeira porque eu tava arrumando um bug aqui. Quando você terminar, ó, você vai fazendo a plantação, eu vou pegando mais madeira. Tá. E eu vou indo pra pegar trigo. Pegar o nosso terra aqui pra coisar. Eu pego. Quebrar. Eu pego. Não, vou quebrar só. Me dá esse terra aí. Pra causa que eu caí um buraco. Pra quê? Me dá aí. Então eu vou ir... Vamos fazer a casa perto do lago aqui. Não, mano. A gente nasceu ali na água, então... Ó, faz a casa... Ó, aqui tem até uma caverna, não vem pra casa. Tá bom, faz... Ó, faz aí, tá? A casa. Ó, eu achou uma ovelha. Vou matar. Tá, mata. Quer uma espada? Não. Vamos falar um de cada vez, ó. Senão vai fazer bagunça. Vou pegar umas pedras aqui pra nós. Tá bom. Não cai nesse buraco. Não cai nesse buraco, ó. Que buraco? Não, não. O que eu falei, agora ele vai cair mesmo. Não cai, senão nós vamos ficar presos. Não cai. Ah, Leandro, eu vou jogar algumas... Pronto, se você quiser cair, mas não cai. Eu vou fazer uma picareta. Eu tenho... Não, não faz não. Eu tenho uma pedra, eu vou dar. Eu vou dar, eu faço. Não, eu tenho duas madeiras brancas pra eu fazer. Pera, eu tenho pedra. Tá. Eu tô aqui, eu já fiz. Eu tô fazendo o stick. Ó, tá aí. Pega aí, pega aí. Pega aí. Não, dá aí as pedras pra eu fazer os materiais pra gente. Eu só tenho duas, agora não dá nem pra fazer nada. Não, dá aí. Pera aí, eu vou pegar aqui a pedra. Cadê a caverna lá? Aqui! Não, aqui tem coisa. Não, é caverna. Ah, mas tem pedra. Sai do meio. Ah, eu vou fazer na casa por enquanto. Vai, me dá aí. Vai, me dá aí. Pra eu ir fazendo a casa por enquanto. Pera. As madeiras... Quando as madeiras que eu tenho. Toma. Tá aí? Por enquanto. E os troncos? Pra eu fazer a casa. Quê? Os troncos. Ah, pera aí. Pera aí, eu vou gravitar um negócio... Grafitar uma picareta pra mim. Tá. Ah! Que? Que eu achar... Eu vou... Eu vou me fazer na casa. Faz aí a casa aí. Tá bom, eu vou fazer uma porta. Tá, faz aí a casa. Ô, barulho. Ô, barulho. Pera aí. O quê? Tá. Ah, você tem pedra suficiente pra fazer uma fornada? Só tem uma. Eu tenho mais duas. Pera aí, eu vou pegar aqui a pedra. Não, mas pedra que você pegou. Vou pegar a pedra aqui. Ah, essa estra... Sabe o que eu vou fazer? Ah. Onde que você pegou pedra? Olha! Tem uma caverna aqui. Devemos esperar como a gente fazer a casa. Bom, você que disse que é a caverna. Fazer a fornada. Pera. Mano, eu só tenho 17. Não dá pra fazer nenhuma... Não, não dá, né? Cadê a cat? Fiz a fornada. Faz a... Pera aí. O quê? Eu fiz. Coloca no lado. Não, do lado. Ah, vai. Coloca no lado errado. Tá ligada a dificuldade? Deixa assim. Deixa eu ver. Tá na dificuldade. Ah, não deixa. Ah, deixa assim. É melhor. Depois de dar uma descoloca. Ó, que vaca! Eu tô escutando barulho de vaca aqui. Ó, tem um porco ali, ó. Pega aquele porco ali. Aqui, ó. Só bem em cima desse negócio. É um porco aí, ó. Esse porco aí. Pronto, matei. Vou pegar umas madeiras ali, tá? Ó, que mais comida. Tá bom? Um porco. Corai. Tu asuster a bol. Ai, mió. Ai, mió案ou. Ai, mió arriving. Ai, mió,...